E a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole. Cerca de 10 mil peças de lingerie foram doadas aqui em Campinas para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Fabricantes que também já perderam tudo em uma enchente se uniram em uma cooperativa e realizaram a campanha para abastecer os desabrigados com peças íntimas novas. Só quem passou pelo desespero de perder tudo em uma enchente entende a importância da solidariedade. Esse é o sentimento de 120 fabricantes de lingerie que passou pela mesma situação em 2011, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e que hoje mantém uma cooperativa desde 2014 em Campinas, de onde estão destinando cerca de 10 mil peças íntimas para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Pedir doação para cada fabricante, enviar para cá essas ações para que a gente encaminhe para o Rio Grande do Sul. E isso daí, os fabricantes estão se mobilizando para poderem estarem produzindo mais, para poderem estarem enviando mais. A lingerie é peça fundamental, é uma questão de higiene pessoal, principalmente para a mulher. Homem, tudo bem, até se vira, nem liga tanto para essas coisas, mas tipo, a mulher é fundamental ter uma calcinha, ter um sutiã. E a gente tem falado também para as pessoas terem a consciência. Maria Eliane trabalha há 10 anos como gerente comercial da cooperativa e alerta a necessidade da doação de roupas novas, para que várias pessoas de diferentes faixas etárias possam ser atendidas. Precisam ser peças de todos os tipos. E é importante frisar também que precisa ser peças novas, e não peças usadas, porque lá não está tendo água para lavar essas peças também. E de todos os tamanhos, adulto, infantil, masculino e feminino. Inclusive, com peças plus size que vai até os 52. De todos os tamanhos e todos os estilos, meias também, touca, luva para as crianças. As doações serão encaminhadas para o Instituto, e se fosse você, na cidade de Porto Alegre. Logo depois, elas serão distribuídas para as famílias. Segundo a Guinelo, que vai acompanhar o transporte das lingeries para ter a garantia do não extravio das peças. Esse é o momento de retribuir toda a assistência que recebeu há 13 anos. Eu vou lá para poder ajudá-los a desenvolver esse projeto. Me pediram para ministrar uma palestra para todos eles, para poder voltar às esperanças, para contar a história de Friburgo, e voltar às esperanças, porque num momento desse as pessoas ficam perdidas. A Secretaria de Saúde de Campinas já começou a realizar a campanha de vacinação contra a poliomielite. Com foco em crianças de até 4 anos, a mobilização vai até o dia 14 de junho. Neste período, o Programa de Imunização prevê aplicar doses nos centros de saúde e em pelo menos 68 escolas. Além disso, o município também recebeu as doses de reforço contra a Covid-19. A meta da saúde é vacinar contra a poliomielite pelo menos 95% das crianças de 1 a 4 anos, grupo estimado em 57 mil pessoas. A gente recebe a grade de rotina, então é uma vacina que já é disponível o ano todo e que neste momento vai ter essa intensificação para toda a população até 4 anos, mesmo que tenha um esquema vacinal em dia. Então doses não temos esse problema, todas as nossas unidades estão abastecidas, os 68 centros de saúde têm a vacina à disposição, além de vários outros locais que a gente vai levar a essa campanha. A famosa gotinha é muito segura, sendo uma das mais antigas e conhecidas do calendário nacional. A poliomielite é considerada uma doença grave, caracterizada pela paralisia, que em geral acomete os membros inferiores de forma assimétrica e irreversível. O último caso da doença no Brasil ocorreu em 1989, sendo que em 1994 houve certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. Mas no ano passado o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para Certificação da Erradicação da Poliomielite na região das Américas. Mas não é uma doença erradicada no mundo. Então enquanto a gente tem esse vírus circulando, mesmo que seja num país distante daqui, o risco de reintrodução acontece. Campinas é uma metrópole, a gente tem um aeroporto internacional, então a nossa população se desloca, a gente recebe muitos viajantes e a gente depende de um esforço conjunto de toda a sociedade para garantir que não haja reintrodução. Então o poder público oferece a vacina, a gente pensa em estratégias, mas a gente depende dos pais responsáveis para que levem suas crianças, dependemos aí da educação para que também fortaleça isso com os meninos nessa faixa etária. Então é muito importante aí essa junção de esforços para a gente garantir esse objetivo. Ainda de acordo com a coordenadora do programa de imunização, cada centro de saúde vai selecionar uma instituição de ensino, onde foi identificada a maior quantidade de estudantes com cadernetas desatualizadas para, além da polio, aplicar as vacinas que estejam previstas no calendário nacional. As nossas equipes fazem o contato com essas escolas, a gente organiza a ação, é disponibilizado um termo para que os pais assinem, é preciso que eles tenham esse compromisso, entregar esse termo adequadamente preenchido para que a gente possa fazer a vacinação sem a presença dos pais no momento. Campinas também já iniciou a aplicação da nova vacina contra a Covid-19. O município recebeu 4.745 doses da Spikevax, fabricada pelo Laboratório Moderna. É uma vacina atualizada que protege e traz maiores níveis de proteção para cepas circulantes nesse momento. Então é a melhor vacina que temos disponível no mercado em todo o mundo. Então é muito importante que toda a população que faz parte dos grupos prioritários, então gestantes, crianças de seis meses a quatro anos, pessoas a partir de seis e sessenta anos de idade, os comórbidos, que todas essas pessoas recebam uma nova dose com essa vacina atualizada. A dona Giovana, de 79 anos, dá o exemplo. Nossa, eu tomo vacina, a hora que eu precisar, tomo mesmo. Não tem medo? Não tenho. Foi a filha quem levou a dona Giovana para tomar a dose de reforço. Para mim é importante ver meus pais tomarem a vacina da Covid, porque meu pai teve Covid e teve complicações severas. Graças a Deus ficou tudo bem. Minha mãe pegou a Covid no início, mas de forma bem leve. Então para a gente é bem importante manter essa expectativa de eles não pegarem, se pegarem, pegarem de uma forma mais leve. Eu acho importante, porque a gente vai voltar a estaca zero, com as doenças da estaca zero. Já temos que lidar com as atuais, então eu acho muito importante, sim, que as mães tenham essa consciência de trazer. Os endereços dos centros de saúde e horários das salas de vacinação em cada unidade estão disponíveis no site portal.campinas.sp.gov.br barra sites barra vacina. Não é preciso o agendamento. Os pais ou responsáveis pelas crianças precisam apresentar documentos de identificação delas com foto e a cadeneta de vacinação, se tiver. Bom, feriado prolongado está chegando, Corpus Christi, e isso, claro, que afeta os horários dos estabelecimentos. Então confira a partir de agora o que abre e fecha na cidade. A Defesa Civil tem atendimento 24 horas, com chamadas pelo telefone 199. A Guarda Municipal vai manter a rotina de trabalho com funcionamento 24 horas, pelo telefone 153. O mercado municipal abre amanhã, na quinta-feira, dia 30, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 31, horário normal, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. No sábado, dia 1º de junho, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. E no domingo, dia 2, das 7 horas da manhã ao meio-dia. As feiras livres serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Horário oficial pode se estender. As feiras noturnas serão realizadas normalmente nos locais e horários de costume, das 5 horas da tarde às 10 horas da noite. Todos os parques e bosques da cidade abrem normalmente durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A Torre do Castelo, na quinta-feira e na sexta, aberto à visitação, das 10 horas da manhã ao meio-dia. E da 1 hora da tarde às 5 horas. Já no fim de semana, das 10 horas da manhã ao meio-dia. E da 1 hora da tarde às 9 horas da noite. Os centros de saúde fecham amanhã, quinta-feira, e funcionam na sexta-feira com meia equipe. No sábado, dia 1º de junho, funcionam os seguintes centros de saúde. Florença, Valença, São Quirino, Aurélia, Aeroporto, Capivari, Dique 1, Santa Lúcia, Santo Antônio, Vista Alegre, União de Bairros e IP. SEASA, o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação, o ISA, funcionará na quinta-feira, dia 30, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Na sexta-feira, dia 31, abre às 7 horas da manhã. O mercado de flores funciona na quinta-feira, dia 30, das 10 horas da manhã às 4 e meia da tarde. Na sexta-feira, dia 31, abre às 8 horas da manhã. O mercado de hortifruti funciona na quinta-feira, das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. Na sexta-feira, dia 31, abre às 7 horas da manhã. PROCON, os Agilizas, Espaço Cidadão e 151 seguem o calendário da Prefeitura. Dias 30 e 31 de maio ficarão sem expediente. Já o Poupa Tempo, no dia 30 de maio, ficará fechado. E o atendimento é retomado no dia 31 de maio, sexta-feira, mediante agendamento prévio. Legenda Adriana Zanotto